Tá, deixa eu lembrar o que tava acontecendo aqui, acho que na última parte a gente tinha batido em 3 full stacks da Bretonha aqui em Elhart E com certeza ela tá aí mais pra gente, né? Tenho certeza A força dela tá bem alta ainda Aí tava montando esses versos aqui pra preparar pra chegada do nosso ogro dragão Chagoff, mas precisou de mais um turno de crescimento Ok, vamos aqui atacar o Wazemund Pra tirar o Midland do mapa Uau, 90% de chance pra eles ganharem, seria uma pena se fosse totalmente mentira Ok A primeira saga de Digimon é maravilhosa, não tem nem como Acho que eu vou atacar esse portão aqui, velho Porque aqui você já atirar nos reforços E aí fica top Ah, já esqueci de colocar a melhoria pra tirar o surto psicótico aqui Que tinha morrido Agora já foi Vou subir vocês primeiro que as demonetes são mais importantes Não quero que elas vão rápido Ah Existe mais uma coisa Tirar a prévia da live aí do WBS pra conservar FPS, né mano Beleza Beleza Dá pra tirar aqui? Se der, maravilha O exército será feito rapaz, tenha calma Jogar com caos é complicado, velho Passa Tá Vamos aqui pegar essa galera aqui Morteiro tem que ser um carroção de guerra né velho Parada mais chata Minha mestre absoluta A mágica que está acabando Sua man чем lação Minha element avaliação Minha geladeira, estou por você Minha geladeira, está sendo tieta Minha geladeira, estou com isso Minha geladeira, estou com o outro Minha geladeira Vai ser roubado Vai ser rápido Vai ser rápido Alguém tem que pegar os pingardeiros aqui senão eles vão atirar na gente Então vai lá Tchis in tchis bum Ok já estou subindo aqui os nossos demonetes Nossas demonetes quer dizer O que está vindo aqui? Arqueiros Crias do caos vem para cá Demonetes Vem duas aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Senhor Zanel é jorrando na cara dos inimigos Exatamente Essa visão maravilhosa É É É É É Para acertar a guarda até o tônico Aqui Se tiver eu acharia ótimo Uuuu Tá Não atira ali Definitivamente não atira ali Sim a bandeira é a própria As do caos Do Khorne e do Nurgle Eu acho que é o mesmo padrão O próprio cartão já vem com o símbolo Vamos pegar agora essa bateria de foguetes aqui Quer dizer, carroção de guerra de morteiro Morteiro Que é o mesmo cara que fez as três unidades Que é o mesmo cara que fez as três unidades Morteiro Que é o mesmo cara que fez o seu sangue Você tenta voltar aqui para vocês não morrerem O que é que ela morreu né, porque ela está no seu psicótico, não tem o que fazer. Veja quem brilha a verdade. Vai! Vai! Correndo rápido! Veja quem brilha a verdade! Sai daí! Para de bater asas com esse cagão! Levanta a voa! Levanta a voa! Levanta a voa! Só queria que você ganhasse o voo. Obrigado. Quase, hein? Ficou preso ali para variar, por todos os lados é complicado. Foi isso que ela disse. Ficou preso! A voa não tem nada! O tormento é seu! Obrigado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver essa fireball, cara! Se esconde essa fireball, isso não é legal! A muraí é nossa! Voltou um morteiro ali atrás Vem! 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 Amar! Vem! 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 Aí vai aos Dianos! foi antifantaria mesmo. E o aspecto de demônio, que ela é imune a terror, o que mais? Ela não corre, imune a terror e se torna instável se a liderança estiver baixa. Praticamente morto-vivo, mas escrito demoníaco. A velocidade é essa delas? Não, 43, isso é boa. Muito boa. Rápidas para um demônio. Foi-se. Ah, tinha uns cavaleiros do lobo branco aqui me atacando, por isso que estava tenso. Vou deixar elas matar essa guarda teltônica aqui, porque tem uns ali do lado de fora, não sei o que tinha nele, que eu não decorei, então só matar essa aí foi ter aquela meio chata, pra talvez conseguir resolver automático a batalha. Só perdemos uma antícora que não tinha a benção de planete pra tirar o surto psicótico, aí ela se matou. Mas tudo certo. só tem duas, então já era. Só tem duas, então já era. O que eu falei depois? Não vou pegar e aguentar ele morrer. Porque o buff em área é muito bom. Então mais uma vez vamos recrutar aqui, ó, o símbolo que eu falei, ó. Símbolo de Nurgle, Slanesh, Glute Korn. Provavelmente ele lança para o T-Zent depois, no futuro aí, mas é que esse cara faz muito mod de unidade, velho. Então não sei qual que ele tá focando no momento, velho. Cadê a mantícora? Talvez ele esteja cego, ok. Onde eles têm cidade ainda que ele não tá correndo? Quer dizer, não tá terminando a atenção aqui? Cadê? Hergig? Ah, eles pegaram da gente. Meu olhos velhos. Não, o Hergig tá sob cerco do... Nossa, o Taurox perdeu, velho. Meu Deus. É, eu mando esse exército dos anões pra lá depois. Esse daqui... A gente também tá um turno de recrutar os quebrados de lava, então tem que esperar. Tem quatro que eu queria do caos, exército da açúcar. Tô com bastante gente recrutando, velho. Não vai dar pra fazer muita coisa nos próximos turnos. Os lachios. Os lachios. Ok, você venha para cá. Eu preciso saber onde estão os heróis da Bretonha, velho. Eu vou desligar seu nome. Aqui o Azric. A gente vai atacar aqui o exército do Volkmar. Eu não tinha um da... Ah, é o hospedinho subiu lá, pode crer. Então vem pra cá. A gente vai atacar. A gente vai atacar. A gente vai atacar. Se at Machos... Eu vou focar. A gente vai atacar. A gente vai atacar. A gente vai atacar o caderno velho. Eu vou atacar. A gente vai atacar. O Clínio do Volkmar. Bora, depois eu postei outra coisa Aqui já foi Tá Acho que é isso Importante que o Império não tem mais Outdorf Tá tudo uma maravilha Sem Outdorf, o Império não consegue recrutar mais nada Ele não tem nenhuma cidade principal, mais além de Marienburgo Substitui duas criadas do caos por dois De gavão Chagoff Ok Essa bandeira de espantar é para inimigos voadores Não tem nenhum voador no exército no momento Mas porém o senhor ganha coisa voadora Então eu vou deixar com ele Começa a chover aqui Espero que não caia energia Lá vai Elspeth Tacar aqui Slave agora Aí ele não sobrava Ainda bem que era um exército qualquer É isso que dá Você fica um turno parado recrutando O Império monta exército piscando Fácil Não pode vacilar O Império é seu vassalo? Não Essa mecânica do Durst De aprimorar para melhoria dos aspectos Já tinha um novo Eu acho que isso aí veio junto com a Drayka O Meg Obrigado Taurox por ter falhado no cerco Me deu um problemão agora Tinha uma função Taurox Atacar uma cidade que nem tinha guarnição E você falhou O Assalto está cheio de cidade lá embaixo Mas faz zero foda-se É, Albion vai ser um saco também Enquanto a gente não pegar a ilha deles lá Mas agora que a gente está sob controle aqui com o Império Se você não devastar essa agora Nossa, era só ter feito isso antes Completo imbecil O Império é só ter feito Ok E? O que tem ? Teos vai saturar tudo Atraque Norskav Passaralho segundo, coloque Qual que é essa? Bom, só pega um inimigo de qualquer forma Então não compensa muito não Seu exército vai ter cavalaria também, né? Que eu falei que eu vou pegar, então Cavalaria do Caos aqui Os exércitos do caos quebram ossos e safam vidas Como um verdadeiro martelo profano Batendo contra um exército inteiro de inimigos Daria pra pegar já os cavalheiros do caos normal É bom ter dois de cada Porque Já tem mais dois turnos pra ir grutar, né? Então vamos esperar bater nesse exército da Elspet Porque senão eu vou ficar com uma unidade faltando no exército E se eu parar dois turnos pra ir grutar Ela vai pegar mais um monte de cidade Então é melhor não Bom, já buffei os trolls aqui, né? Agora posso buffar os escolhidos Que a gente vai ter depois Tem 18 na guarnição aqui Peraí que a gente já luta Eles querem que ta a guerra comigo Porque foi libertada por Albion, meu amigo É muito triste não alcançar a Miriam High nesse turno Destrução para todos Pelo menos a guarda tem autogênica e vocês não recrutam mais, eu acho, né? Pelo menos a guarda tem autogênica e vocês não recrutam mais, eu acho, né? Enquanto isso vem pra cá Açúcar A gente precisa ir ali destruir a cidade do Império enquanto essa autogênica é gruta Coloca isso aqui pra liberar o ovo do gagão Shagov E você põe a marca de Zlanesh aí Antes que você se mate de novo na próxima batalha Ok Podia começar a montar um exército aqui em cima Pra chutar os pg daqui se ela tentar atacar a gente Aqui eu posso recrutar bastante coisa Então vou chamar aqui de novo um Bucentauro Vamos lá, Bucentauro Aí você pode recrutar aqui pelo local Pega carruagem Se bem que pega... Não, carruagem é mais legal Carruagem, pega troll, pega guerreiro do caos Seja feliz Quem eu não mexi Passar a área pode construir alguma coisa Não sei se eu quero que você faça mais alguma coisa não, hein Isso aqui é bom que aumenta a corrupção da província local Que ajuda a gente a ferrar os nossos inimigos Então vamos pôr isso aqui A gente pisa na província e automaticamente a corrupção sobe horrores Quem eu mexi Vamos fazer o cerco aqui de Amal Eles tem um tanque do império aqui Mas não é furo do imperador Só um tanque a vapor normal Só vou que eu nem prestei atenção Ok Aqui eles são... Eles tem perfurante e dano de fogo O regimento do nomado não tem dano perfurante Mas ele tem regeneração Não, pera Ele tem caminhante Fala que ele... Não, é caminhante Tá, o plano é quebrar esse portão aqui, né Não vamos colocar o ift na muralha Já aprendi a lição Ele gosta de se matar Fica aqui vocês O gramonho vai quebrar o portão Vocês pera aqui Vamos mostrar os trolls de lava aqui, né Pra quem ainda não viu eles Os trolls de lava do regimento do nomado Esse aqui, bonitinho Com a lava escorrendo aí Esse aqui são os trolls de lava normal Coçando a bunda, né Padrão de troll E aqui troll do caos normal Pra comparar o tamanho Os de lava são um pouquinho maiores O troll é bonitinho, velho Qual que sobe na muralha você tá falando No Ifrit é Guarda Infernal? Olha o zigue-zague 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 Já era Eu estou tentando Move 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 Então eu realmente não sei qual que você tá falando, velho Sinto muito Lá, eu sou morto Move 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 Olha, observa como a minha caveira fica fazendo curva Tá em linha reta a parada, hein Ela faz curva, mano Até que dessa vez ela se comportou bem, então não tá fazendo não, esquece Esquece o que falei, não falei nada Os portões caíram Partiu P.O.V. P.O.V. Você é um soldado imperial E cinquenta trovas invadem seu portão Liderados por um capeta Gigante P.O.V. 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 Olha o fogo aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Chaos Marodas! Chaos Marodas! Chaos Marodas! Chaos Marodas! Chaos Marodas! Na série dos Anoes do Caos, você usou os monstros que subiam as muralhas. Ah, você está falando dos Kadai e Fariborne. Eu acho que eles são antifantarias sim. Mas já não tem que ter vapor aqui, velho? Tem outro, não tem? Ah não, esse é o único. Ah não, esse é o único. Mas já não tem que ter vapor aqui, velho? Mas já não tem que ter vapor aqui, velho? Eu adoro a do Blood e do Paranormal, eu adoro a do Blood e do jogo intenso, mas a do Caos e de Norsk e dos anões A todas eu gosto, não tem nenhuma especial, mas a do Caos é maravilhosa de ouvir Você realmente vê os caras com vontade, eu vou destruir tudo mesmo, e foda-se, eu vou destruir tudo Veja as muitas glórias Oh meu Deus Chaos Chariot Pô, nem uma das carruagens do Ergo está na minha frente Tá chovendo pra caralho Tá chovendo pra caralho Os Generais podem entrar aqui agora Se bem que eu terminei de limpar a muralha aí, velho Ainda tem mais uma possibilidade de vocês matarem aí Essa área é sagrada Chaos Chariot Chaos Chariot Realidade Chaos Chariot Trava todos os mortos Chaos Chariot Chaos Chariot Chaos Chariot É isso que os mestres pedem Para os Chaos Chariot Não se desligam É hora de desligar Carvalho Deva mais O União Chariot É 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 o União Chariot Pra três É o União Chariot A Letra É o União Chariot Levantado Vem pegar essa X-Guarda aqui... Vem pegar a X-Guarda aqui... Eu fui despoilado! Eu vou botar a ordem... Eu acho que ele e a gente faltariam, mas o projeto dele é grande... Não, eu to bugado, esquece... Eu vou botar a ordem... Preciso! Toda morte, mortal ful... Eu vou botar a ordem... 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 Vem pegar a X-Guarda! Vem pegar a X-Guarda! Vem! Esse o 혐 Craio começa a maverter! Vem! 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 Venha aí! Eu vou continuar! O Caos vem! O Caos vem! O Caos vem! Ela provar a trituradora, quando deu para construir A gente está focando agora, no... Os anões do Caos para liberar as melhor unidades de fogo Mas, depois a gente melhora para o carro mais trituradora Porque a investida delas é mais forte Espera aí, estou deixando o meu prato de lado aqui Colocando minha água de volta Dádiva do Caos São muitas dádivas do Caos Mas todas elas agraciam o seu alvo com o dom Deturpado a uma benção distorcida dos destruidores Entre qualquer claro da serventia Resistência taxa à distância Resistência física Pô, vou colocar isso aqui Acho que o regimento é nomado de... Igual os não pro gramanhão Ele tava muito dando à distância Aí fica bom Ah, o Troy é bom a gente esquecer que aconteceu, né velho E agora que eu percebo Eu percebi que você mudou o nome da sua conta Eu tava bugando Eu falei, mano, quem é essa pessoa? Pode ser que ele tenha tachado o pontão de escombras ali em cima Pra mexer o saco É bem provável, na real Bom, então eu vou juntar aqui Oito de crescimento, né, como eu falei Pra pegar os... Cadai É o herói de feiticeiro Só pode montar numa antícola de voadora Mas já tá bom já Só no level 18 No próximo Bom, marca aqui Não precisa de nenhuma O resto vai mexer todo mundo, né Inclusive Inclusive Eu já reparei as coisas de Altdorf Que eles pilharam, né Tá Tá Aqui, Middenheim no próximo turno de novo Aqui já foi Você pode colocar esse Para os deuses do caos Para os deuses do caos Apodrece corações Apodrece corações Esse aqui é nome de música sertaneja Certeza Vou chamar esse cara aqui, velho Vai ser mais um scout meu Esse scout meu Vou deixar ele aqui embaixo Esse tirão a gente daqui a pouco Vai vir com os full stack Também atacar a gente, velho Pode Pode esperar que eles vão vir O herói da Bretonha tava onde? Kruggenheim Beleza Se essa galera aqui não me ataca Parar no recrutamento no próximo turno Eu não consigo terminar de recrutar Com o Sartor Ael Provavelmente eles vão descer E atacar o Heart Que não tem guarnição ainda E eu tô precisando também De um herói pra fazer scout na Bretonha, velho Deixa eu pegar um aqui mais pra baixo Vou pegar o Quebra Dowie Vai fazer scout lá na Bretonha pra mim Sim, eu pego Deixe-me fazer isso Black River é poder das corações? Esse aqui não vai ficar em exército não, viu? Vou pegar o Quebra Dowie Esse aqui é só pra fazer scout pra mim Pra saber onde que eu posso mexer meus exércitos Mudei o nome que tem muito Kalash e Live de Tarkov E hoje vi mais um Eu tiltei que estou com a Karajah, então tudo bem Entendido, tenha um bom dia A gente pode recrutar Imortals agora Mas demora dois turnos, então não dá pra parar dois turnos agora pra recrutar, velho Vou ter que tirar a força negra deles também Tá, vamos passar o turno e que venha mais 50 full stacks aí, vambora Enfim, hipocrisia ali, ó Vanessa do forte E ela não tá num forte Enfim, hipocrisia Não é que ela veio mesmo? Ok, eu acho que dá pra defender agora Às vezes ela tá machucada nos montantes Só vou tentar machucar o máximo aqui Felizmente ela não tá no dragão dela Porque o dragão dela é meio forte O problema é o tanque a vapor Provavelmente a gente morre, mas vamos lá Senão fica difícil pra gente andar no mapa E aparecer 5 full stacks do nada Porque a gente não viu onde a gente tava indo Tá, eu não faço ideia como é que eu vou bater nessa Nesse tanque a vapor aí, velho Tem que torcer pro meu gigante Sobrar a vida dele Pra aí sim a gente conseguir brigar com o tanque a vapor Cuidado dos deuses Mas... Não... Não... Já tem aqui a bateria de foguetes dele isolada Nossa, tá bem que milagrosamente fomos protegidos por todos os tiros Ah, rápido O que os deuses demandam? Tá, peraí, você vem pra cá Tô igual, esses aqui são os antigrandes, né Então deixa vocês brigando aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Vocês aqui Herói aqui Aqui, aqui Gigante Eles são os caras de alabarda, né Então também são antigrandes Vamos aceitar evitá-los Pegamos aí as artilharias Pegamos aí as artilharias Aonde você pensa que vai? Infantaria de projéteis Isso Você precisa duvidar E você precisa desligar O que é isso? Quem é isso? Ele vai te dar Ele vai te dar Aonde você pensa que vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar Ele vai te dar O que é isso? Está claro Você precisa desligar É Aonde você está Achei ela, pega! Infelizmente ela é maga, então ela não briga muito bem corpo a corpo. Até pelo menos tirar ela do mapa. Achei ela! Ai, barquinho de Marimburgo, por que você tem que estar aqui para mexer o saco? Achei ela! Achei ela! Eles vão chegar! Fute! Parece que a gente conseguiu fugir? Achei ela! Achei ela! Cadê ela? Para o God de Chaos! Preciso! Achei ela! Pode sair daí! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Ela virou milagrosamente! De alguma forma! Ok, descobri o que é! Cronometrista da morte! Ok, só pode usar uma vez pelo menos! Essa é nova para mim! Eu não joguei com ela, não tinha isso não. Vamos atirar no barquinho deles aqui. Agora eu estou indo de base aqui. Me ajuda, gigante! Exaltado héroe! Glória a eles! Agora é o nosso tempo! Jogue todos! Vá! 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 Mas ela não vai ter exército para brigar mais uma batalha não. E não sei de onde ela vai atirar montantes agora. Vá! 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 Não vai 3 game! Vá! Vá! Vamos terminar o barco de Marimburgo ali, gigante, na moralzinha. Esse montante já era. Pega o barco, pega o barco, pega o barco, pega o barco. Então aqui você já era, volta pra cá. Vem pra cá. Vem que esguardo do outro lado ali. Acho que o barquinho vai de base, hein? Acho que o barquinho vai de base. Exalted Hero. Exalted Hero. Tem dois aqui. Aí, pega a manhã que esguardo deles. Vira nela, vira nela, vira nela. Pega esses montantes aqui. Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Vem. 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 � Não, ainda não. Vai explodir. A qualquer momento. A qualquer momento. Ainda não. Eita, chegou a voa do nada ali. Virou 3 imortal. Tá tudo bem, tá tudo bem. Caraca, não sei como é que a gente ganhou isso ainda, mas... Só até a dor ele pediu a regra depois da explosão. Não sei como é que a gente ganhou, mas deu certo. Aí, só fugiu a bateria de foguete. Foi muito quase matar o exército inteiro, velho. Bom, se ela for ou não, velho, acho que vocês não iam querer ver porque ela é meio como um cadáver, gente. O França foi se matar, ele. Consiga o nariz. Olha o atributo dela aqui, ó. A rosa do túmulo. Sua mágica mortal, talismãs e artefatos místicos não deram em nada diante dos nossos braços fortes. Derrotou Elspeth von Drakken. Vence na magia inicial, mais 10 para o exército do senhor. Taxa de pesquisa, mais 10% para toda facção. A Beletoria vem me encher o saco, depois a gente pega de volta. Sartorel está indo no próximo turno. Mas você vai destruir o mundo, Zeg? Eu vou destruir o mundo verdadeiro. Continuando a pedir para eu destruir o mundo do Armor. A Isabela? A Isabela é o atributo dela da regeneração. É um atributo que todo mundo tenta farmar, velho. Quando quer ficar roubando o atributo do senhor. Mas destruir o mundo verdadeiro não é difícil não mesmo. É só sentar e ficar assistindo, velho. Não precisa fazer nada. Senta, pega um pau de pipoca e aguarda. De alguma forma, meu último aliado, meu último vassal lá em cima está sobrevivendo. Eu já nem sei mais como. Mas deixa ele lá, velho. Não vou nem ficar comentando muito dele, que aí ele vai começar a fazer merda. Nossa, quanto saque. Suca com seus mil buracos. Vamos mostrar para o Carl Franz seus mil buracos. Ele adora esses buracos. Por isso que ele volta toda hora para pedir mais. Não é mesmo, Carlos Francisco? Não é mesmo, Carlos Francisco? Lâmina de Obsidiana a gente já pegou. Ae, estamos chegando em Uber Strike para acabar com essa festa. Agora a gente pode colocar... Praga da Ferrugem. Debuff de Armadura nos inimigos. A Bretonia pediu um pouco de atenção aqui, né? Então vamos dar atenção para eles, que o Passarelho voltou. Só deixa eu botar as Bens de Leite aqui. Será que já dá para resolver aqui? Essas Bens são aqui, ó. Aqui, primeiro aqui. Aqui eu tinha pegado qual? Acho que era de Nervo. E aqui... Era de Khorne para aumentar o raio da explosão. Melhor esse aqui. Estandarte da Disciplina. Aqueles que vão a guerra com estandarte da Disciplina não fazem o seu olhar severo da imagem estampada na bandeira. Assim eles deverão lutar, sem jamais demandar. Liderança mais 15, atributo inabalável e oportunidade designada. Então você vem pra cá. E você vem pra cá. E você vem pra cá. Assim eu vou ter visão dos dois fortes que a Bretonia pode passar para trazer exército. Mais dorme. Agora. Sim, meus poderes ruins. Sim, meus poderes ruins. Sim, meus poderes ruins. Dominância. Vem pra cá. Olá, Império. Vejo que você está tentando montar um exército. Mas apenas pare com isso. Pare com isso. Tá aqui. Midden Rha ainda foi abandonada. Vamos devastar de novo. Eu vou ter que lutar porque, né? Esses cavaleiros do lobo branco aí são levemente chatinhos. Bora lá. Tá. O plano aqui é o mesmo. Atacar por esse lado aqui pra evitar os canhões sinistros desse lugar. Bom, não tem como falar isso de uma maneira mais bonita. Mas a gente vai mandar os escravos na frente, tá? Então, me desculpe. Então, me desculpe. Não me cancelem não, manas. Não me cancelem, manas, por favor. Não me cancelem, manas. Não me cancelem, manas, por favor. Ah, os chapeuzinhos pontusos estão bonitinhos. Cara, os anãos são tão foda, velho. No Warhammer. Que eles são a melhor facção do bem e a melhor facção do mal. Foda, né? Os caras querem roubar os dois spotlights do jogo, velho. Os caras não conseguem nem... Deixar os outros brilhar, velho. Só que é eles. É, a temporada do mundo de 2020 deve ter se divertido, velho. Que quase acabou o mundo muitas vezes. Ó, meus arqueiros podem ficar aqui. O único que eu não vou alcançar vai ser os devastadores. Subiu, subiu, subiu. Pô, eu só queria fazer meu mago virar pedra, mano. Mais, tá difícil. Duque. Desculpe. Duque. Duque. Não! O branco é o burro. É desculpe! Os Arqueiros vão ir lá! Não, não, não. Não, não. Pare com isso, arqueiros, pare com isso. Arqueiros, atiram com uma flecha e eu devolvendo o fogo. Nós vamos matar a ele! Matar o marcador! Eu acho que se usar muita magia forte com custo grande ele vira a pera mais rápida. Eu não sei qual é o critério, mas vamos tentar. Mas eu vou ter que usar esse aqui porque é uma utilidade muito boa. Eu acho que é por level, não deve ser por custo que você usa não. Não tem como pegar isso registrado no jogo. Por level é mais fácil. O level já meio que diz que você está usando muita magia para um mago. Eu faria por level, não sei como é que ele fez. Vamos subir os trondeiros. Para dar bala nos caras que estão lá em cima. Está vindo um piqueiro ali, é só fechar a rua aqui. Para dar atenção. As especulações da próxima DLC estão sendo que vai ser o Elfos Negros e Homensfera. Ele vai lançar talvez o Hakkart dos Elfos Negros, que é o líder das feras, o mestre das feras. E o... Não, calma. É Beast Lorde. E tem um outro cara dos Homensfera que também tem um título que é parecido com Beast Lorde. Ele vai lançar o Elfos Negros. E o Lerfos Negros. E o que é o Dracal? Ele vai lançar o Elfos Negros. E o Dracal! E o Dracal de Hagraef. Ele não é um mestre das feras. É tipo um líder militar só. E o Dracal! Tudo vai ser despoilado! Apenas! Eu vou me despoilar! Apenas! 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 Se eu conseguir colocar os devastadores aqui na muralha, facilita um pouco a situação. Apenas! 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 Não! 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 Como eu queria que tivesse barricadas no Arrhenner? Igual no Atila. Tem uma coisa que eu gosto das batalhas defensivas de lá, é as barricadas. Agora a gente pode subir para vocês. Amuleto de Opala? O cara tinha um Opala para dirigir do nada aqui. Aqui estamos! Aqui estamos! Aqui está o Fogo Amigo! Apenas rápido! Apenas rápido! Apenas de mortais! Apenas de mortais! Apenas de mortais! Apenas de mortais! O golfinho! O golfinho! O golfinho! Onde está o Senhor? A velocidade rápida! Agora... Vocês vêm pra cá... Agora é hora de dar bala! Bem-vindo ao histórico, senhoras e senhores! Não vou mentir, suas chances de sobreviver foram pequenas! O Warhammer eles não colocaram porque é muito mais complexo que isso, né? Tipo, batalha marítima, que todo mundo fala, né? Se fosse fazer, não ia ser tão fácil! Porque o barco de cada raza é diferente, você tem que pensar em algo de magia, monstro, numa batalha marítima... Complicado, velho! O Warhammer... Meio que dá só as ferramentas que os modders trabalham, basicamente... Porque a empresa acha difícil que vai trazer essas coisas, velho! Eu não consigo nem imaginar uma batalha de navio com Arca Negra, velho! Você tá doido, Arca Negra é o tamanho de uma cidade, velho! Caos, Lord! Abre suas mãos! Virem rápido! Tremendo, moradores! A hora de despoilar! Onde vocês pensam que vai, espadachins? Não virem as costas para mim, Scar! Eita! Double Hatshot! Porra! Calma! Eles vão se Voller! Poderam ser! Parabasão! Virem para mim! Olhe o Deus, corre-me, senhor! Aqui está lua! Vamos lá! A senhora está terminando de subir uma muralha ali O Teganas infelizmente é complicado nessas regiões O cavalaria está escondendo Então acho que o esquema é ir para o meio mesmo Pegar a torre O padrão de pegar essas cidades Acho que alguém vai tomar bala Olá rapaz, você acabou de tocar no meu alcance Seja bem vindo Kill eles todos Chaos, sorcerer O meu Deus é morto O meu Deus é morto Pronto Ok, vamos nos aproximar aqui Oxi, oxi, oxi Ah, esqueci A gente pode subir aqui para evitar o canhão Da outra vez eu ataquei por aqui Mas tem essa parada aqui Ah, rapaz, esquece, vem para cá A gente esqueceu dessa parada da muralha Olha só Olha só eu cometendo erros Eu cometendo erros seríssimos de estratégia aqui Pelotão de fuzilamento Preparar Colocando Correndo rápido Correndo Correndo Colocando 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 Simplesmente Simplesmente Vamos subir aqui Colocando 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 Retro Temor Colocando 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 Ferro Talvez a cavalaria volte Então, voltando Olha a bala Magbo Haunted Incendos declining Contra ắn Pró Ped see точно Britt Vap Essa cavalaria é bonita hein, nossa, o contraste da roupa dos caras que estão em cima com a armadura do cavalo é muito bonita, fora que eles usam o Warhammer né, então... Vão subindo ai já, beleza, só essa escada que funciona aparentemente né, então é por isso que a gente vai. Largo, peça e glória. Flaude a glória da terra, glória da terra. A força e a armadura. Sim, 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 sim. A realidade se abenço, não dividido, como o mestre fez. Qual ser de bom colocar em escadinho do lado. Deixa acelerar até o povo se organizar em cima. A cidade é grande, muita coisa pra ficar fazendo, acelerar o processo. Beleza, aqui já foi Espera aqui quietinho O que é isso? Onde vocês estão indo? Meu Deus O problema é que a gente está conseguindo bater na cavalaria deles Então menos mal, vocês podem descer aqui Nem sei que momento que caiu Porque está caindo na Twitch, não está caindo no... No BS, aí fica difícil saber o que está acontecendo Burn, baby, burn Não é isso? Não, não é? Não, não é? Rani, move rápido! Os negros vão ganhar! Rani, os negros, todos serão desesperados. Rani, os negros, os negros... Apenas o desejo de Deus! Minha magia está pronta! Minha magia está pronta! Muito bom! Minha magia está pronta! Minha magia está pronta! Sucesso! Sua! Sua! Coloca tudo! Quantos que tem ainda? Seiscentos, então deve ter gente do outro lado lá, protegendo pontos de vitória, deixa eu acelerar aqui. Aí, obliteramos a unidade deles. Pega esse canhão aqui, venha vocês para cá. Segura esse portão ali para mim, só para a gente trazer os troços para dentro. Se conseguir subir, já cheguei. A cidade é linda aqui para brigar, mas é grande para cacete. E foi isso que ela disse. Não, o Boris ainda não voltou, eu acho. Mesmo porque ele já atacou minha live aí, então ele está provavelmente se recuperando em outro plano, não consegue me atacar. Esse canhão, ele não me ajudou muito. Esse aqui também é desse portão. Esse canhão aqui é novo, colocaram um a mais ainda. Eu vou ficar bem de boa segurando o ponto de vitória, se vocês quiserem me impedir. Não tem ninguém lá mesmo. Esse gargalo aqui é da hora, velho. Pena que não dá para colocar a unidade aqui em cima, mas dá para usar a escada. Mas tem isso para colocar os arqueiros aqui. Você deixa os caras brigando no gargalo aqui, põe o arqueiro aqui, tiro no flanco e mesmo que eles tenham escudo não vai afetar em nada. Isso ai, vem aqui defender sua cidade. Tem uma torre aqui para ficar atirando em vocês, caso vocês venham. Uma máquina de guerra como essa é fácil para os anões do caos dominar, né velho. Eles vindo fumo motivado no gargalo ali. Eles vão ficar defendendo a muralha ali. Aí você vai ferrar. Tá, Middenheim não é para você fazer nada, tá Middenheim? Deixa aqui como está. Falando na Lichetana. Emblema dessa bandeira é antiga e dói os olhos de quem o vê, ainda que aqueles que caminham diante dela em batalha sejam protegidos por um escudo arcano. Essência magia é mais 15%, essência física é mais 10%. Tá, você pode colocar aqui. Agora a gente pode colocar... Agora a gente tem que juntar, quanto? Sete, para liberar a guarda infernal. Mas a gente pode pegar aniquiladores agora. Então o jogo acabou de ficar no modo Ezra, né velho. Destrução para todos! Imortais... Imortais é os matadores? Não, é os Yelots. Imortais é infantaria de machados, perfurante. Você tenta! Beleza, aí Kim Middenheim pode colocar a guarnição, pode colocar corrupção. Passaram já mexemos. Suka já está aguardando para atacar o Berserike. Aqui a gente tem que continuar indo em direção a Kislev. Onde os cara apanhou da gente. Como é que era o nome desse Yelots que você tinha mandado mesmo, ou Fortune? Passaram! E para a guarnição! Porque ele é o Black River, você colocou o Rio Negro? Rio Negro pode dar os corações? Era isso? Minhas orações estão respondidas! Rio Negro... E outro é Solimões? Esse aqui é Solimões? Agora que vai ser o caos, velho. A gente tem até sertaneja no bagulho, né? Tem algo pior que... São Limões... Ah, tá. Tem algo pior que... Sertaneja para trazer o caos para o mundo, né? Tudo começou a dar errado quando criaram sertaneja universitária, velho. Na real é essa. O caramba, eu cliquei no herói. Ahn... Põe a hora do caos, toma menos de distância. E como é que está aqui a parada da estátua? É normal, velho. Acho que deve demorar, porque se subisse muito rápido isso aqui ia ser inútil. Depois você pega... E fica completamente... Petrificada, né? Não consegue soltar nenhuma magia isso aqui. Ia ser horrível para um mago. Sempre esqueço de equipar essas coisas. Eu não vou fazer exército com eles não, Golbo. Porque eles são meus... Pera... Ah... É isso mesmo. Não vou fazer exército com eles não, Golbo. Porque... Eles vão ser meus scouts, vai. Para saber onde estão os exércitos dos inimigos. Os exércitos dos inimigos. Hum... Hum... Tá... O zoom eu vou colocar nesses exércitos aqui depois que eu vou colocar o Ogletegargan Shagoff. Que eu acho que ele deve ter liberado nesse turno, né? Exato. Eu imagino que para recrutar o Ogletegargan Shagoff demore dois turnos. Que ele é um monstro grande. Exato. Então eu vou ter que esperar pegar o Berzraic para recrutar ele. Senão vai ficar complicado. Aí no lugar desse Bucentauro agora a gente pode colocar aqui. Se tiver aparecendo normal. Cadê, cadê, cadê? Colec não. Aqui. Cronkull. Campeão Shagoff. Lindo. Não, o zoom só tem ele no deserto dele, velho. E o senhor deserto nem tem nome. O meu Ogletegargan Shagoff. Então, se quiser nomear, fique a vontade. Sim, meu poder ruins! Ah, você é Deus. Traga ruínio. Então é só passar. Vamos lá. A meta hoje é pelo menos destruir o Império, hein, velho. Vamos embora. E olha. E olha só que a gente chegou aqui no Império. Esse cara desistiu de atacar a Norsk E agora tá vindo Brigar comigo direto O Ogre do Gagang Shagoff Ele é um senhor corpo a corpo O Zoom também Não tem magia naquele exército ainda O cara destagou meu vassalo Depois eu vim pedir pacto de não agressão É brincadeira um negócio desse Eu pisei em 5 vassalos seus Eu queria pedir agora um pacto de não agressão Eu vou tentar bater nesses caras aqui Só pra não perder a cidade Que eu realmente não gostaria A gente já bateu num pior case Deu? Aparentemente não Ah, eles colocaram o negócio de frete grátis pra São Paulo Tinha perguntado de frete grátis Em cima de 100 reais tem frete grátis pra São Paulo Vamos matar o general dele Que tá com pouquíssima vida Vambora Sem nada de vida e um sonho Aê, senhor inimigo virou a história Boa, vem pra cá Queria que eu deixei ele só com um teco de vida Se não ia ser um problema Vai lá Só terminar de matar eles por completo aqui Que aí já some um herói Some um exército inteiro Pronto Aê, senhor inimigo virou a história Aê, senhor inimigo virou a história